Olá, meus amigos do Crushes, aqui o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago um tema um tanto quanto polêmico, afinal, para todo leitor, geralmente, adaptações não são tão boas quanto os livros que deram origem aos filmes, não é bem? Como sempre. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes que eu acabei gostando muito mais do que os livros que deram origem a ele. Eu sei que em alguns casos eu vou desagradar muita gente porque alguns desses livros são bastante populares, espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? E já para começar esse vídeo com o pé na porta eu vou falar sobre um livro que é queridinho de muita, muita, muita gente. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu não sou uma dessas pessoas. Mas, ironicamente, quando eu fui assistir a adaptação que saiu esse ano dele eu gostei mais da adaptação do que do próprio livro. Eu estou falando de Simon vs. Agenda Amor Sapiens, da Becky Albertalli, que deu origem a Com Amor Simon, que saiu esse ano pela Fox. Se você já assistiu alguns vídeos antigos aqui do canal, saiba que eu fiquei um pouco decepcionado com Simon vs. Agenda Amor Sapiens, justamente por conta do protagonista dele, que é o Simon, que me irritou muito. Eu tive muito, muito, muito ranço do Simon, apesar de eu ter gostado bastante da história. Mas, quando eu assisti a adaptação, eu gostei do Simon no filme, o que é bem irônico, porque muitas vezes ele comete os mesmos erros que o Simon do livro comete. Mas eu fui conquistado pelo Simon do filme. Mesmo que eu tenha ficado um pouquinho decepcionado quando o Simon e o Blue ficam juntos no final. Afinal, quem já leu o livro sabe exatamente quem é o Blue no filme. Então fica aquela toda expectativa. Eu gostei muito da forma como eles trabalharam essa expectativa da revelação do Blue e de como eles ocultaram a identidade do personagem até o último momento, para quem nunca tinha lido o livro. Mas eu achei que faltou química para os atores quando eles estão finalmente juntos. Eu achei aquele beijo muito, muito, muito engessado. Tão engessado que eu fiquei meio constrangido, sabe? Mas enfim, mesmo com isso, eu gostei muito, muito, muito mais do filme. Foi bem divertido. Os personagens foram bem carismáticos. Teve umas mudanças necessárias, como por exemplo, a história da Lia? Teve, mas eu acho que fiquei com um saldo mais positivo com o filme do que com o livro. Enfim. E o segundo filme que eu prefiro ao livro é Lua Nova, da Stephanie Meyer. E sim, gente, eu prefiro o filme de Lua Nova, mesmo sendo bastante fã da saga da Stephanie Meyer. Vocês muito bem sabem disso. A grande questão é que Lua Nova, o livro, foi a história que mais envelheceu mal para mim. A primeira leitura foi arrebatadora, mas quanto mais eu pensava na história, mais eu enxergava os problemas que tem nela e mais me irritava com isso. O que é engraçado, pois não aconteceu com o filme, porque eu acho que o Chris Weiss, ele meio que abrangeu os pontos que a história traz. Então, além de toda a questão da Bela estar definhando porque o Eduardo foi embora, ele dá um destaque para os lobisomens, ele dá um destaque para a vitória, ele coloca um clima muito épico para os voltores. São coisas que estão presentes aqui no livro, mas que acabam sendo ofuscadas pelo coração da Bela estar quebrado pelo Eduardo ter ido embora. Então sim, entre o livro Lua Nova e o filme Lua Nova, eu fico com o filme Lua Nova. C'est la vie. O próximo caso a aparecer por aqui, ele é peculiar por vários fatores. Para começar, que é um filme de animação e o mangá. O mangá surgiu a partir do roteiro do filme e eu não gostei do mangá por problemas totalmente técnicos da edição nacional. Eu estou falando de O Jardim das Paladas, Makoto Shinkai e da Midori Motobashi. Eu fui ler o mangá antes de assistir a animação, que se eu não me engano tem na Netflix. E a tradução desse mangá pecou muito ao ponto de afetar a minha leitura da história. O Jardim das Palavras vai ter uma narrativa muito poética. A tradução da Tokyo Pop simplesmente não conseguiu captar isso, deixou tudo muito mecânico, tanto que eu tinha que ler e reler uma mesma página várias e várias vezes. Aí eu fui assistir a animação depois de ter lido o mangá e eu fiquei completamente arrebatado pela história e entendi muito mais a história, porque quando terminei o mangá fui completamente confuso por conta da tradução. Por culpa da produção do mangá aqui no Brasil eu acabo ficando com a animação que de qualquer forma é o original, então não sei por que eu falei dessa lista. O próximo livro a aparecer por aqui já é meio polêmico, porque o livro em si é um clássico infantil, amado por gerações. Já ganhou várias adaptações, de várias formas diferentes, mas eu acho que as adaptações acabaram funcionando melhor para mim do que o livro ou os livros em si. Eu tô falando de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, do Lewis Carroll, que já ganhou versão da Disney, tanto em animação, em live action, já ganhou várias outras formas de adaptação. E quando eu li o livro Alice, eu obviamente já conhecia a história, mas através da narrativa do Lewis Carroll eu achava tudo muito viajado e sim gente, Alice é extremamente viajado, mas imagine uma pessoa lendo o livro com a maior cara de WTF Hell do mundo. Foi exatamente isso que eu senti lendo Alice e a continuação. Eu prefiro as adaptações da história do que no livro, acho que funciona melhor em visual e enfim... Ah, eu já sei que vou ser xingado mesmo, pode xingar. E o último caso a aparecer por aqui é quase que um suicídio social no meio literário e quando eu tentei ler, porque sim, Deus sabe o quanto eu tentei, não funcionou comigo gente. Desculpa, não funcionou comigo, apesar de eu amar a trilogia de filmes. Sim, eu estou falando de O Senhor dos Anéis, adaptado da obra original do J.I.R. Tolkien. Quando eu peguei O Senhor dos Anéis para ler, era de uma época que eu não abandonava livros, eu insistia com a leitura até o final e eu não consegui chegar ao final do Senhor dos Anéis. Gente, eu parei na metade da história porque eu apanhei da narrativa do Tolkien, eu não consegui me conectar à história, não consegui me conectar à escrita porque havia essa barreira entre o texto do Tolkien e eu que eu não consegui ultrapassar. Foi uma das piores sensações que eu já tive na vida e infelizmente eu nunca consegui terminar O Senhor dos Anéis e isso é terrível, sabe? Porque eu gosto muito, muito, muito da história, mas eu não gostei da forma como o Tolkien narrou ela, sabe? Então, enfim, podem me xingar muito, podem jogar coisas através da tela, mas é verdade, eu prefiro os filmes ao livro do Tolkien. Fazer o quê? Muito bem, pessoal, essas foram as adaptações que eu prefiro aos livros, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo ou ao menos entendido os meus pontos de vista, mas enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo, gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois vai estar ajudando bastante ao canal. E a pessoa que nos fala, se você ainda não é inscrito na minha instância, se torne um bookcrush e chegue a muito bem-vindo ao canal, se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo o que vocês estão por aqui, e também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na casa de informações, junto com o meu perfil para o Goose Meets. E aí, existe alguma adaptação que você prefira ao livro do original? Deixa aqui embaixo no comentário, vamos conversar, sem julgamento, pois aqui foi o Hermeneto, para mais um vídeo sobre o especial do Hala do Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.